Oriental. A base da cultura coreana foi forjada em uma raça homogênea, que facilmente assimilou as diversas influências culturais que se estendem por seu território. Antes mesmo que Seul, a capital da nação, fosse escolhida para a sede dos Jogos Asiáticos de 1986 e para as Olimpíadas de Verão de 1988, a Coreia conquistou o nome como um país de grande desenvolvimento econômico, sendo até citada como o milagre do Rio Han. Muitas pessoas entendem que o fervor pela educação do povo coreano foi decisivo para o progresso econômico. A talentosa juventude educada nas universidades e centros de pesquisa do país contribuiu para a construção da economia coreana. É esse esforço que fará a Coreia pertencer ao grupo dos países mais avançados do mundo. Vestígios da longa história e da tradicional cultura coreana são percebidos nas maiores cidades modernas. Isso em razão de que, cada vez mais, turistas estrangeiros fazem da Coreia o seu destino. Hoje, dedicados coreanos estão recebendo a Luz do Leste para ser a anfitriã dos 24º Jogos Olímpicos de 1988. A 29 de setembro de 1984, foi inaugurado o Estádio Olímpico no Complexo Esportivo de Seul. A dedicação no acabamento do estádio marcou um importante estágio nos preparativos dos Jogos. A CERIMÔNIA DE INAGURAÇÃO Foi assistida pelo presidente do Comitê Olímpico Internacional, o espanhol Juan Samaranque. Autoridades nacionais e estrangeiras e cerca de 10 mil pessoas. Os Jogos Olímpicos em Seul oferecerão desafios e ainda inspiradas oportunidades aos atletas para que possam aprimorar sua capacidade e desempenho. A CERIMÔNIA DE INAGURAÇÃO O Complexo de Esportes de Seul, localizado quase ao sul do Rio Han, é composto do Estádio Olímpico, o Ginásio Shamsil, o Ginásio dos Estudantes, a piscina coberta de Shamsil e o Estádio de Beisebol de Shamsil. O Estádio Principal ocupa uma área de 545 mil metros quadrados. e tem capacidade para 100 mil pessoas. Nos Jogos Olímpicos, o estádio será usado para o atletismo e jogos decisivos de futebol, claro que além das cerimônias de abertura e encerramento. O Ginásio Shamsil tem capacidade para 20 mil espectadores sentados. Será usado principalmente para o basquetebol. O Parque Aquático Local para a Natação e Saltos Ornamentais está equipado com acomodações ultramodernas. São 10 mil lugares. O Ginásio dos Estudantes possui 10 mil lugares e será o do boxe. O Parque Olímpico em Tuxodong, não muito distante do complexo esportivo, aloja seis ginásios com lotação para 57 mil pessoas. Foi inaugurado em 28 de maio de 1986, nos Jogos Asiáticos. Possui um velódromo de 6 mil lugares. Um estádio para ginástica artística que pode acomodar 15 mil pessoas. Um ginásio de esgrima com 7 mil lugares. Um ginásio para halterofilismo acomoda 4 mil sentantes. E 18 quadras de tênis para 15 mil espectadores. Junto com o complexo esportivo de Seul e o Parque Olímpico, acomodações em outros locais também servirão aos acontecimentos olímpicos. Localizado a 18 quilômetros ao norte da Vila Olímpica, está o stand Taimung para as competições de tiro. Perto está o campo Raul Arang, para as provas de arco e flecha. A 10 quilômetros da Vila Olímpica, ao sul, está o estádio Song Nan, para o hóquei. Os jogos de vôleibol serão realizados no ginásio da Universidade de Rainha. Nyang, com 8 mil lugares. A construção das raias de canoagem no Rio Han, corrente acima de Seul, agora está pronta. O projeto faz parte de um programa especial do Rio Han, desenvolvido nos últimos anos. O Parque Olímpico, localizado na zona rural de Seul, é o local das provas equestres. O ginásio Sulvon, 35 quilômetros ao sul da Vila Olímpica, servirá para as competições de handball. As lutas de judô e as competições de taekwondo, tradicional luta marcial coreana, que será esporte e demonstração nestes jogos, serão realizados no ginásio Shanenchum, em Seul. Estádios públicos em Puzan, Taijon, Taigu e Quanju, sediarão as partidas eliminatórias de futebol. O ginásio Sanglu, em Songnan, uma cidade satélite ao sul de Seul, será a sede das lutas livre e grego-romana. O Centro Náutico de Puzan, será a sede das regatas à vela. Cada evento terá um equipamento sofisticado, operado através de computadores, oferecendo ao público todas as informações para o acompanhamento das competições. Durante a Olimpíada, tanto atletas como dirigentes e turistas, terão à sua disposição o conforto e a tecnologia. Aos bilhões de espectadores que acompanharão os jogos via satélite, o Centro Internacional de TV e Rádio, em Seul, está equipado para oferecer uma cobertura completa para todos os pontos do planeta. Na Olimpíada de Verão de 1988, jovens atletas do mundo inteiro demonstrarão seu talento num verdadeiro espírito de amizade, cooperação e paz mundiais. Situada no Nordeste Asiático, muitas vezes a Coreia é citada como a terra do alvorecer oriental. É também conhecida como o país do brocado de seda, em razão da sua grande beleza natural, que é comparável a um entrincado novelo de seda. Dotados com tais bênçãos, gerações e gerações de coreanos adquiriram os atributos da paz e da serenidade do mundo natural, que existe em torno delas. No passado, o povo coreano era conhecido como uma raça vestida de branco, em razão dos trajes tradicionais e a estrita obediência ao decoro. Atualmente, o país é uma das mais dinâmicas economias do mundo. O antigo reino solitário é agora a estrada da modernização e construção nacionais. Muitos perguntam como a Coreia conseguiu se desenvolver de forma tão rápida economicamente. Como o país estendeu suas asas para a Ásia e o Oeste, a despeito dos desafios e sofrimentos que suportou por tantos séculos. A resposta é o próprio povo, sincero, operoso, dedicado. Durante o despertar da Coreia, eles começaram a manifestar uma energia vigorosa, que cedo foi associada ao espírito de cooperação e unidade. A união começou a construir o país. A união começou a construir o país. Entretanto, a tragédia novamente abateu-se sobre o país. A Coreia foi dividida pela guerra que estourou a 25 de junho de 1950. O conflito de três anos devastou completamente este país. Os coreanos, entretanto, superaram este desastre e, antes do que eles esperavam, efetivaram o milagre do Rio Han, reconstruindo o país. Hoje, a Coreia está consolidando seu campo econômico para alcançar o status de nação desenvolvida. No campo, a aparelhagem moderna foi fartamente distribuída para maior eficiência na agricultura. Praticou-se inseminação artificial nos animais. O resultado foi o aumento da produtividade da fazenda e vieram os lucros. Mais rendimentos significa a vida melhor. A indústria de pesca coreana, embora com uma costa peninsular de 8.700 de mil metros, por muito tempo foi atrasada. Desde o início da pesca em mar aberto, em 1958, entretanto, um surto de modernização começou a estimular a indústria. Barcos de pesca e métodos melhores resultaram em uma safra maior e o retorno dos pescadores. Coreia, um país agrícola, emerge como uma potência industrial. No setor de construção naval, o país produz uma larga variedade de embarcações, que vão dos superpetroleiros às brocas perfuradoras de plataforma de petróleo. E tanto fornece para clientes internacionais como para nacionais. A indústria de aço na Coreia cresceu firmemente, abastecendo a base para o desenvolvimento das indústrias afins. O gigantesco programa de aço da Pouang, agora é reconhecido no mundo inteiro, tanto pela sua qualidade como pela integração do aço industrial. A fábrica de motores Hyundai evidencia que a indústria automobilística cresceu como importante fonte de exportação nos últimos anos. O que é o desenvolvimento das indústrias afins. Acompanha foi o importante fonte nascido de vendas. A instrumentação do desenvolvimento do petróleo desenvolvimento da indústria pesada, o país tem se empenhado para encontrar as demandas para a geração de energia, através da construção de usinas de energia nuclear. Outro campo em que a Coreia faz rápidos progressos é no da eletrônica. O país está exportando uma grande variedade de excelentes produtos eletrônicos e de peças, inclusive, semicondutores. A automação aumentou a produtividade. Praticamente cada setor de fabricação, hoje em dia, opera em linha de produção automática. A utilização de sofisticados equipamentos, inclusive tornos mecânicos automáticos acoplados com as saídas de produtos de alta tecnologia, como fibra ótica, transformaram a estrutura industrial do país. No setor têxtil, a produção automática acelerou significativamente a produtividade. Como parte dos preparativos para a Olimpíada de 1988, as fábricas de material esportivo estabeleceram um sistema de produção em série, voltada para a alta qualidade de seus produtos. Como exemplo de desenvolvimento econômico, a Coreia está totalmente preparada para estar entre os países industrialmente avançados no século XXI. A consequência do progresso econômico é também uma melhor qualidade de vida. Apesar dos inúmeros reveses e os sombrios dias da guerra, o povo coreano reconstruiu o país. Ninguém duvida que o futuro da Coreia seja brilhante. Ninguém duvida que o futuro da Coreia seja brilhante. Ninguém ouve que o futuro da Coreia seja brilhante. Ninguém ouve que o futuro da Coreia seja brilhante. Ninguém ouve que o futuro de osس�을 pesca com gente ainda em ter amizade. História é o rastro coletivo que um país deixa para trás no seu processo de desenvolvimento. Os rastros deixados pela Coreia com as suas tradições peculiares contam 5 mil anos de história. O povo coreano, criador de uma brilhante cultura há muito tempo, é conhecido pelo amor à beleza. Eles sabem viver perfeitamente em harmonia com a natureza. Incontáveis relíquias culturais ainda hoje permanecem num equilíbrio perfeito com a natureza. Os coreanos são peritos em harmonizar as obras feitas pelo homem com os elementos naturais do meio ambiente. Há diversos paralelos entre a cultura da Coreia e aquelas da China ou Japão. A beleza e a elegância na cultura coreana, entretanto, marcam facilmente a diferença. Uma cuidadosa olhada na arte coreana leva à descoberta da simplicidade misturada com a ingenuidade. O efeito disso é a criação de uma sublime beleza oriental. O amor à natureza está ligado ao amor à paz. Os coreanos sempre perderam a paz no curso de sua história turbulenta. E, no entanto, são considerados como um povo amante da paz. A sua herança cultural é uma profunda prova desta característica. A história cultural da Coreia e do leste asiático, em geral, começou na pré-história. Na época da criação de ferramentas e utensílios simples, tais como facas, lanças e cerâmica. E o povo começou a formar sociedades agrícolas. Os coreanos continuaram a desenvolver a cultura durante as idades de bronze e de ferro. 100 anos antes de Cristo, os três reinos coreanos de Koguryo, Paekshei e Sila foram unificados. O refinamento de uma cultura começou a aparecer. O estilo arquitetônico de Koguryo, dos túmulos e murais descobertos, atestam o alto nível do aprendizado deste tempo. Relíquias de Paekshei, inclusive murais, azulejos e tijolos modelados, foram descobertos no túmulo do rei Muniong e em outros locais. Especialistas indicam este refinamento e equilíbrio como a característica da escultura Paekshei. Os modelos esculpidos em cada tijolo são extremamente elaborados. Pagodes de pedra deste período eram moldados em estruturas de madeira que existiram anteriormente. Eles são elogiados pelo equilíbrio e harmonia de sua beleza. As imagens de Buda de Paekshei possuem um sorriso benevolente. São elementos característicos, a postura, as linhas graciosas e a sabedoria da expressão facial. A brilhante cultura e de Sila é derivada, talvez, da harmonia existente entre o vigor de Koguryo e a suavidade de Paekshei. Algumas peças desenterradas do túmulo de Sila, como coroas, braceletes, colares e brincos de ouro, são produtos de elaborada arte metálica. A arquitetura do período de Sila combina intimamente técnicas elaboradas de engenharia com desenhos de arrojadas concepções. O auge da arte e cultura de Sila foi na época da unificação da península coreana. Um dos exemplos deste período é a minuciosa Gruta Santuário de Sokuran, perto de Gyeongjwan, com técnicas arquitetônicas e sofisticações alcançadas pela arte de Sila. Outro exemplo é o templo de Bulguk-sa, construído perto de Gyeongjwan. É uma requintada herança do notável acabamento arquitetônico de Sila. Bulguk-sa é atualmente um dos mais famosos pontos turísticos da Coreia. O pagode Tabot-ap, construído em frente ao Templo das Grandes Preces, é conhecido pela sua graciosidade, uma beleza quase feminina. Perto está o pagode Sukatap, simples em suas linhas rígidas. Gyeongjus Anapji foi igualmente construído no período de unificação de Sila. Este antigo local de banquetes da realeza se destaca pela jardinagem e paisagismo habilidosos, desenvolvidos pelos artistas de Sila. Diversas relíquias, incluindo grupos budistas e uma barcaça real, foram recuperados em escavações recentes. O período de Sila, época de paz, desenvolveu uma cultura brilhante, repleta de esplendor e beleza. O povo sabia como combinar o humor com a simplicidade, como mostram os artefatos e esculturas que produziam. Conheciam como dar efeitos elaborados em desenhos coloridos em todas as suas artes. O desenvolvimento não era apenas nas artes, mas também na ciência e na tecnologia. Shomundai, a torre de astronomia construída por Sila em Gyeongjuan, era importante para o planejamento do calendário agrícola. A cultura e a arte, no período Coriô, revelou-se no século X, permitindo a combinação da simplicidade com o esplendor e refinamento. Na arquitetura, começaram a aplicar a técnica visual da divisão dourada. Artesãos de Coriô encontraram e terminaram esmeradas talhas, a triptaká coreana. E ainda 80 mil peças em blocos de madeira contendo as escrituras de Buda. O pagode de pedras de Coriô caracteriza-se pelos múltiplos ângulos e inúmeras formas. A nuance verde jade, mundialmente famosa do Coriô, recebeu o nome de cor secreta, por ser virtualmente impossível copiá-la. Coriô perdurou até finais do século XIV. Escolas construídas no início do período Xozum, refletem seu talento cultural. A arquitetura Xozum avalia o equilíbrio da beleza nas estruturas e sua harmonia com o meio ambiente. A pintura de Xozum é progressista e dinâmica. Os pintores adotam temas da fauna, incluindo os tigres, animal que lhes é sagrado. Além dos retratos e das paisagens. Em 1446, foi promulgado o alfabeto coreano, chamado Hangul. Hoje, os linguistas e estudiosos entendem que Hangul é uma das mais científicas escritas do mundo. Apesar do seu desenvolvimento, a cultura coreana foi sustentada por uma moral pressionada pelas antigas escolas e pelos tradicionais valores sociais. Os tradicionais instrumentos de corda, sopro e percursão são ilustrativos do respeito que o povo tem pela música. Hoje em dia, os coreanos dão ênfase ao processo de assimilação estrangeira. Com um papel relevante na comunidade mundial. O crescente número de artistas coreanos aparece agora em escalas internacionais. Enquanto diversos artistas estrangeiros visitam o país atrás dos aplausos do reconhecido público coreano. Através destes intercâmbios de arte e cultura, povos de diferentes países se beneficiam mutuamente. Para realizar a amizade entre os povos, os coreanos são rápidos em introduzir sua cultura e arte. Divulgando diligentemente o passado e desenvolvendo o novo. A amizade entre os povos, os Despite Amém. É comum se dizer que o maravilhoso clima da península coreana é um dos principais fatores na caracterização da cultura que aí floresce. Colinas graciosas, montanhas escarpadas e ilhas pitorescas fazem merecer o nome da terra do brocado de seda. Amém. Habitando este belo país, gerações e gerações de coreanos criaram o seu próprio legado cultural, herdado e preservado por milhares de séculos. A Coreia possui outro nome, a terra dos homens virtuosos. Nos seus 5 mil anos de história e cultura, os coreanos nunca tentaram invadir outras terras. Ao contrário, cultivaram a graça que vem da vida pacífica. Como o mundo tornou-se pequeno com o surgimento da modernização, a antiga nação combinou seu legado cultural com o progresso. Hoje a Coreia é o país do velho e do novo. Um incrível número de pessoas chega para descobrir o país e o seu povo. O patrimônio cultural coreano espalhou-se sobre a linda paisagem natural e agora é a atração turística. O povo coreano manteve uma homogeneidade ética e cultural por muitos séculos. Assim, venera os ancestrais e desenvolve um espírito de coisas recreativas recebidas de fora. Seul, a capital, é o coração do país. A primeira vista vê-se ruas bem guardadas, veículos de todos os tipos, grandes arranha-céus. Um olhar mais cuidadoso revela traços da história e cultura tão preservadas. Seul é uma cidade centenária que se adaptou admiravelmente ao progresso moderno. É a cidade do encontro do passado com o presente. Os antigos palácios reais de Seul são bem abrigados parques públicos. Para os turistas que visitam a Coreia, Seul representa a longa história do país e a idade moderna. A CIDADE NO BRASIL Duas vezes ao ano, na primavera e no outono, uma cerimônia dedicada aos antigos ancestrais é realizada no santuário de Chongnyo, no centro de Seul. Para o povo coreano, a cidade de Gyeongju, no sul, é talvez seu lar espiritual. A antiga Gyeongju é o centro da cultura coreana. A cidade inteira, na realidade, é um enorme museu, ao ar livre, com relíquias históricas e antigos tesouros. É a principal atração turística. O antigo local de banquetes, localizado em Anapji e em Kyeongju, é o exemplo do bom gosto, elegância e refinamento por parte de um povo apaixonado pela natureza. O observatório astronômico de Gyeongju é a única estrutura de pedra antiga ainda existente. A arquitetura sila combinou técnicas de engenharia altamente refinadas com habilidade, criando e elaborando desenhos. Um dos produtos deste período é o templo Bunguksa, nas vizinhanças de Gyeongju. É um primoroso legado de primoroso acabamento da arquitetura de sila. A gruta do santuário Sokuran fundiu a estética do budismo coreano com a natureza. E o desenho de Buda é uma sublime obra de arte. Visitantes de Gyeongju podem também se divertir no lago Pomung. São disponíveis acomodações modernas e confortáveis em instalações de esporte e lazer. Xanjudo, fora da costa sul, é a maior ilha e um verdadeiro paraíso para turismo e férias. A ilha possui uma beleza requintada. Na verdade, tendo em qualquer parte uma atração turística, é apelidada de o Havaí do Oriente. Xanjudo é rica de lendas e folclore, embora as cidades e vilas da ilha sejam modernas. Mergulhadoras de Xanjudo ainda pescam nas águas costeiras, exatamente como as suas ancestrais fizeram por séculos e séculos. O passeio turístico na ilha é, invariavelmente, uma empolgante experiência. A caça ao faizão é um passatempo esportivo famoso em Xanjudo. A Coreia é conhecida por suas acidentadas montanhas e rios. As famosas montanhas Kungangshan e outras cadeias no país oferecem um espetáculo único no Oriente. O Monte Soraksan, na costa leste, ocupa uma área de 346 quilômetros quadrados e é o principal parque nacional do país. O lindo visual de Soraksan e o ar puro marinho, que vem da costa, são o orgulho da província de Kangvondo. A montanha atrai turistas o ano inteiro em razão da beleza característica de cada estação. A Coreia é um país dividido. A cidade da trégua, Panmunjom, construída depois do Armistício da Guerra Coreana, assinado em 1953, está começando a ser um lugar popular de visitação pelos turistas. Após a guerra, as duas Coreias trocavam prisioneiros de guerra em Panmunjom. É aí que representantes de ambos os lados se encontram através da Cruz Vermelha e outras entidades pacíficas, para conversas que constituem em esporádicos diálogos norte e sul. A Vila Folclórica, perto de Seul, é um centro do antigo folclore, costume e estilos de vida coreanos. Visitantes de Seul podem chegar facilmente à vila a 40 quilômetros de distância. Instrumentos do antigo cotidiano, como ferramentas de fazenda e peças de artesanato da tradicional Coreia, são vendidos na vila. Muitos são produzidos no local por artesãos autorizados. Diversos jogos e peças folclóricas são apresentados em intervalos regulares para informação e diversão dos visitantes. Viajando através da Coreia, descobre-se toda a sorte de atrações turísticas. Se os visitantes tiverem sorte, poderão assistir a belos e curiosos festivais de folclore. Os coreanos estão ocupados nos preparativos para receber tanto convidados como atletas que participarão da Olimpíada de Seul em setembro. Somente em Seul há 60 mil quartos de hotel. Os maiores hotéis possuem centros de convenções e são equipados com tradução simultânea. Restaurantes, diversão e lazer estão cotados entre os melhores do mundo. Alguns visitantes poderão ficar em residências coreanas durante o período dos Jogos. E então, aprenderão mais sobre o povo e os seus costumes de vida. Alguns visitantes poderão ficar em residências coreanas durante o período dos Jogos. E então, aprenderão mais sobre o povo e os seus costumes de vida. Foi lançada na capital uma campanha hospitaleira, em diversas línguas, para que os visitantes se sintam em casa. A Coreia oferece um acervo cultural incalculável. Um clima suave, mas variável. Hospitalidade, inúmeras diversões e o que qualquer pessoa desejar descobrir sobre esta terra e o seu povo. Hospitalidade, inúmeras diversões 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 e o seu povo. O que é isso? O que é isso? E a gente fica por aqui.